Ah, Ieco, mas que barulho é esse? Ele tá aqui, não tá? Ele tá embaixo da cama, não tá? É ele? Mas ele quem, moleque? O seu Calista, ele tá morrendo de medo de sair de carro com a madrinha. Ele correu mais que um coelho assustado. Ah, Ieco, ó. Você pega aquela calça, tá pendurada lá pra mim, moleque. Pega, pega a calça. Vamos, vamos. Dê ela aqui. Dê ela aqui. É, vai ver o que é que é que tá acontecendo e agora... Você me ajuda? Você me ajuda. Me ajuda que quando eu levanto eu fico com uma zoeira danada na cabeça. Mas a madrinha não vai gostar de ver você em pé, não. A madrinha não tem que gostar de nada. Que a fazenda ainda é minha. Vamos. Ele não tá aqui, não. Ah, mas eu acho que ele tá aqui, sim. Ué, por quê? Tô sentindo o cheiro de leitão. Nossa, minha mal educada. E eu não cheiro leitão coisa nenhuma, hein? Achei, achei, achei. Que coisa ruim. Não grita que eu tô aqui. Caramba. Já tá ali, já tá ali. Já tá ali, já tá ali. Achei, achei. Ah, menino, só verinha. Ah, meu Deus. Seu caíste. O quê? Não tem vergonha de ficar escondido embaixo da cama como uma criança? Não, não tem vergonha nenhuma. Saia daí. Não saia. Saia. Ah, meu Deus. Saia daí. Eu prefiro que eu lhe puxo pelos bigodes. Ah. Vamos, saia. Ah, meu Deus. Alto lá. Coisa aí. Eu posso saber o que é que é que tá acontecendo? Ah, ainda bem que o senhor chegou. Seu Petruccio, me salva. Por favor, me salva. Mas salvar de quê, Cali? Salvar de quê? Que eu não tô vendo perigo nenhum. O seu Petruccio, a Blanca Catarina quer levar o meu tio de carro. E ele tá morrendo de medo. Não estou com medo, não. Ouviu, menina? Só que eu acho que ainda não está na hora de eu virar anjo. Mais respeito, seu Cali. Eu dirijo muito bem. Até o Petruccio já andou de carro comigo. E gostou, não gostou? Não, gostar, gostar mesmo, eu só gostei foi quando eu saí do carro. Antes de eu me casar com você, você dizia que eu tinha jeito pra dirigir. É, jeito, jeito tinha, jeito. Mas pelo sim, pelo não, é melhor vocês irem de carroça. Só se for com você puxando. Não, o que é isso? O que que é isso? Isso é mania de falar? Você vai botar os arreios que é pra parar de falar besteira. Será que nenhum de vocês entendeu ainda que eu preciso ir de carro de qualquer maneira? E que é muito importante que eu leve, seu Cali. Mas não vai dizer por quê? Será surpresa. É uma surpresa para todos vocês. Eu garanto que você não vai se arrepender, Petruccio. Mas que mal tem, índica roça. Você para de reclamar, Calixto? Se Catarina tá falando que é importante, você para de dar palpite e sobe no carro. Sobe, 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 sobe. Ô, seu Petruccio, até o senhor tá contra mim. Sobe no carro. Ô, meu chão, mal, 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 mal. Não, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Não, não vai tocar. Não me paga, não vai, vocês me pagam. Ó, meu chão, meu chão. Vem, vem, vem. Você sai do meu pé.